O acesso a serviços de saúde para pessoas com deficiência nas penitenciárias nacionais continua a ser um problema. Na cadeia central da Machava, por exemplo, os reclusos reclamam melhores condições de atendimento hospitalar. Tem uma bala no corpo. É preciso que seja retirada. Levaram para fazer o rexixe. Fiz o scan, mas não me dizem nada. Veio cá uma organização que trabalha em prol dos direitos dos estrangeiros. Quando cá chegou, falei do meu problema. Então procuraram saber o que estava a acontecer comigo. E o médico apresentou o relatório. O relatório conclui que estou bem. A bala está alojada no lugar de difícil remoção, pois pode afetar outros órgãos. É preciso um especialista para que remova a bala. Eu tenho o problema de hernia testicular, de que há um ano, um ano, 8 meses, mais ou menos, que tenho esse problema. Ayer, justamente, de tanto, de tanto, de esperar, esta gente me chamou de sanidade, me chamou para levar ao hospital central. Por menos, me atendiu um senhor cubano. Ayer me havia atendido, graças a Deus, por menos, tenho a maneira de falar facilmente, porque ele fala o espanhol. Porque o mais me afeta é o problema do idioma, verdade. Uma operação de minha cabeça, o trauma de crânio, onde, às vezes, o sol, não posso estar muito tempo no sol. Tampou muito tempo parado por minha prótese, verdade. Esos são os motivos, verdade. Tenho fracturado o braço, não estou movendo, somente assim. Este é normal, mas este lado esquerdo não, não mevo bem. Estas são... Tenho quatro operações por minha cabeça. Dersi Romeno, de Nacionalidade Paraguai, condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas, conta que uma das maiores dificuldades é trocar prótese por falta de recursos financeiros. A operação da perna do lado direito, verdade, é o que mais me afeta, verdade, porque, neste momento, esta prótese se tem que mudar cada cinco anos. E eu, por que estou aqui, é difícil para mim, porque não tenho recursos econômicos, então, essa é a dificuldade. Tanto em quanto a embajada que temos aqui, aqui não tem embajada de Paraguai, só está a pretoria África do Sul. Que, neste momento, de vez em quando, cada um ano, aparecem eles, verdade. Tem que encarar por telefone, verdade, ou chamar, ou tratar de que possam mover meus familiares de Paraguai. Llamando África do Sul, verdade, porque, lastimosamente, não temos uma solução em quanto a embajada, porque está muito longe, verdade. O diretor da cadeia central da Machava, Ramos Zambuco, minimiza a situação e garante que a penteciária tem prestado assistência aos reclusos. De forma geral, o acompanhamento é feito por via do posto médico, que temos um posto médico internamente que presta assistência a todos os internos. E, para o caso que se referiu, do caso de alguém que tenha bala, portanto, que tem bala no corpo, esta pessoa está em seguimento do tratamento dele no hospital. Já foi conduzido até o hospital externo e os médicos disseram que não era oportuno extrair a bala neste momento e, quando for oportuno, que ele será tratado. Nós chamamos a bala de corpo estranho. Onde este corpo estranho estiver localizado, ele vai ter os seus efeitos diretos por estar num local em que não estava previsto que estivesse. Há de haver compressão de alguns órgãos ali. A bala pode perfurar alguns órgãos também naquele lugar e vai ter as suas consequências. Eventualmente, tem casos de pessoas que têm um corpo estranho, no caso a bala, e que a bala, o local que atingiu, não esteja a comprimir nenhum órgão, não tenha perfurado ao ponto de deixar consequências, fica lá estável. Então, vai-se controlando este corpo estranho. Nesta fase, não há necessidade de se remover porque não há efeitos diretos da presença desta bala no local. Cláudia Domingos, médica generalista, explica os efeitos que estes casos podem ter para a saúde dos pacientes. Se a hérnia entra, já não consegue sair e fica apertada por algum tempo, é como se ela ficasse estrangulada. E, quando ela fica estrangulada, o que acontece é que esta hérnia já começa a provocar sintomas gastrointestinais muito graves para o paciente. E aí, é preciso fazer-se uma cirurgia de urgência quando a hérnia está estrangulada. Isto é porque ela ficou muito apertada, já não passa sangue, então ela acaba, é uma necrose, acaba apodrecendo. Mas, se isto não acontecer, o indivíduo pode conviver com a hérnia toda a sua vida sem consequências. Então, vai-se fazendo uma avaliação do paciente, do indivíduo, e vê que sinais possa apresentar. Os sinais podem ser de leves a graves. Pode haver ausência de sinais, mas também pode haver até deficiência. Eu gostava de dizer que se houver compressão, se houver perfuração, se esta bala estiver em um local que compromete alguns... que comprometa os movimentos do paciente, ele pode evoluir com uma deficiência fisicomotora. Então, tudo tem a ver com a localização da bala. Por seu turno, a Associação de Reclusos com Deficiência apela à melhoria das condições de atendimento nas penteciárias. Temos outras situações em que alguém adquire uma doença, como o caso de um deles, que tem uma hérnia testicular. Está num sítio fechado, privado de liberdade, e não é levado para o hospital para ser resolvido. Hérnia testicular não é uma coisa que precisa de uma intervenção médica muito, muito delicada. É uma coisa que podem fazer em frações de segundo, mas a pessoa fica muito tempo na cadeia, não é levada para o hospital. Nós, como associação, repudiamos isso.